Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo diretamente do canal EBD pra você estamos aqui agora iniciando mais uma lição, a lição número 9 a lição juvenil, quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da escola bíblica dominical hoje o dia está bem chuvoso, chovendo muito glorificamos a Deus pela chuva, a chuva sempre é bênção lamentamos e por aqueles que moram em lugares que quando chove o rio alaga, a água invade tudo pensamos, pedimos misericórdia a Deus por essas pessoas que essas pessoas venham ter a ajuda do governo apesar que o governo também falha muito estou falando do governo de uma forma geral então os que estão, os que vieram antes, os que vão vir os que estavam antes então muitas pessoas infelizmente tem as casas ali na beira de rio perto de córregos, aí quando chove e só misericórdia que Deus tenha misericórdia e que nós também possamos ajudar essas pessoas também de alguma forma meus irmãos, vamos agora iniciar aqui a lição de número 9 certo? a lição juvenil, onde fala sobre o Evangelho de João então nós vemos aqui que é uma lição muito boa o textuário da lição diz o seguinte e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigeto do Pai cheio de graça e de verdade ela está dividida em capítulos o primeiro capítulo fala sobre o destinatário e linguagem do livro o capítulo 2 fala sobre outras distinções o capítulo 3 fala sobre a identidade de Cristo e o capítulo 4 fala sobre a verdade então é uma lição muito boa para o nosso aprendizado vamos lá João, ele nós vemos aqui que João ele escreveu o seu Evangelho de uma forma diferente acho que no máximo 10% do que tem no Evangelho de João pode ser encontrado nos outros Evangelhos mesma história, alguma coisa parecida mais apenas 10% o restante, o livro de João é singular não encontramos nos outros Evangelhos então um livro muito bom lembrando que João procurou relatar os discursos de Jesus aquele discurso mais profundo que tocava a alma aqueles discursos que então João se apega muito nessas passagens ele fala sobre essas partes mais profundas que tocam mais a alma humana vamos lá então lição número 9 o Evangelho de João o interessante está aqui no início da lição também como João ele mostra quem era Jesus ele procura ele quer procurar por exemplo João ele relata que Jesus era o pão da vida olha aí João ele se preocupa em mostrar que Jesus era o pão da vida está lá em João capítulo 6 versículo do 35 ao 40 e por que pão? pão é um alimento básico ou seja todo seja rico seja pobre vai ter pão na sua casa vai ter pelo menos um dinheiro ali para comprar pão então pão é um alimento básico é um alimento universal onde todos podem ter acesso então Jesus é o pão da vida nosso alimento básico para a nossa vida espiritual glória a Deus e pode estar na mesa de todos certo? João também relata que Jesus é a luz do mundo olha aí que Jesus é a luz do mundo lá em João perdão João 8 12 nós vemos aqui que luz certo? luz ela alumia ela revela e ela esclarece ela alumia ela revela que ele está em oculto e ela esclarece alumia iluminando tudo então a luz tem essa função então Jesus ele é a luz que tira o mundo das trevas todo aquele que crê em Jesus ele terá a sua vida das trevas e virá para a luz glória a Deus nós vemos aqui que João também ele relata ele mostra que Jesus é o bom pastor certo? está lá em João 10 do versículo 1 ao versículo 18 e o bom pastor significa cuidado então o bom pastor nós podemos traduzir como aquele que tem cuidado aquele que cuida da sua igreja glória a Deus João ele também revela que Jesus é a ressurreição e a vida olha aí ressurreição e a vida então nós vemos aqui a ressurreição e a vida ou seja lá em João 11 21 ao 27 ou seja Jesus ele é eterno Jesus é atemporal essa palavra atemporal significa que o tempo não tinha efeito sobre ele então Jesus é eterno João também fala que Jesus é o caminho certo? que Jesus é a verdade certo? e ele é a vida então Jesus é o caminho a verdade e a vida lá em João 14 versículo 6 ou seja João estava querendo dizer olha Jesus ele é a ponte certo? que nos leva a quem? a Deus então essa aliança quebrada o pecado que nos distancia de Deus então Jesus é a ponte que nos leva do mundo para Deus amém meus irmãos e também João revela que Jesus é a videira mas não apenas uma videira mas a videira verdadeira lá em João 15 versículo 1 a 8 ou seja Jesus ele é único ele é singular e somente ele é o nosso intermediador entre Deus e a humanidade certo? lembrando que o evangelho de João não é um evangelho sinótico lembrando que o evangelho sinótico tem até vídeo ali quando a fala sobre o que é sinótico nós vemos aqui que ele por que sinótico? porque ele usa uma linguagem diferente do evangelho de Mateus de Marcos e de Lucas então o livro de João ele não é sinótico certo? João lembrando que João ele é apóstolos ele é apóstolo ele foi um dos doze escolhido diretamente por Jesus certo? ele é filho de um homem chamado Zé Bedeu e ele é irmão de Tiago e ambos a família ali era pescadores como profissão então nós vemos ali que Jesus escolheu Jesus olha Jesus chama João e diz vem João né então Jesus ele era pescador então Jesus tirou ele da pesca e fez ele pescador de homens então nós vemos aqui que João ele é o discípulo amado olha aí Jesus João ele se diz como o discípulo amado de Jesus lá em João 19 26 João ele escreve cinco livros certo? ele escreve o evangelho de João que tem o seu nome ele escreve a primeira segunda e terceira quarta a João e o livro de Apocalipse lembrando que o o João ele fundou muitas igrejas mas principalmente ele fundou igrejas principalmente na Ásia Menor ali por volta da atual Turquia certo? e quem era o público alvo do livro de João? o público alvo do evangelho de João eram os cristãos e gentios então os cristãos e gentios em geral então nós podemos ver aqui porque ele direcionou ali o seu evangelho aos cristãos ali lá em na Ásia Menor né então nós vemos aqui que qual era a finalidade? combater as heresias sobre a divindade de Jesus as pessoas estavam dizendo que Jesus não era Deus era apenas um homem então João se preocupou em escrever esse evangelho para mostrar para os cristãos ali lembrando que o o evangelho de João foi escrito já para crentes crentes cristãos judeus cristãos gentios que moravam para todos de uma forma geral mas principalmente ali na Ásia Menor porque eles estavam combatendo ali sobre a divindade de Jesus onde muitos se levantavam dizendo que Jesus não era o filho de Deus então nós vemos aqui que era para fortalecer na fé lá em João 30 20 e 30 vamos ver aqui no livro de João capítulo 20 livro de João capítulo 20 versículo 30 Jesus 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 operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nestes livros então João está reconhecendo os outros evangelhos aqui também versículo 31 estes porém estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo o filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome então João se apegou muito nessas passagens nessas passagens mais profunda por exemplo lá em João capítulo 17 versículo 3 e a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste então nós vemos aqui que João ele se preocupa muito nessa nessas passagens então nós vemos aqui que é muito interessante esse evangelho de João que tanto nos fortalece na fé certo nós podemos ver aqui que João ele também relata que Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemus doutor da lei onde para Nicodemus João relatou que Jesus se revelou com Cristo então lá em capítulo 3 versículo 1 ao 21 então João relata que Jesus teve um encontro com Nicodemus onde Jesus se revela para Nicodemus que ele era o Messias que ele era o Cristo prometido certo já para a mulher samaritana nós vemos que Jesus João relatou que Jesus se revelou para a mulher samaritana como salvador lá em João capítulo 4 do 1 ao 30 e para a mulher adúltera certo João relatou que Jesus se mostrou para ela se revelou para ela como o perdoador o perdoador lá em 8 capítulo 8 versículo 1 ao 11 então nós vemos aqui que João tinha essa esse cuidado de que Jesus estava ali mas a gente queria provar para os seus leitores que Jesus era o filho de Deus ele não era homem ele não era somente homem ele era Deus filho ele era Deus filho e Deus homem ele ele encarnou ali no espírito ele encarnou ali naquele corpo onde Jesus cresceu do nascimento virginal nós vemos ali a Maria ainda virgem nós vemos aqui que ele cresceu todo normal como um ser humano normal mas ele era o filho de Deus enviado para morrer pelos nossos pecados amém meus irmãos vou parar por aqui já já iremos iniciar a parte desse vídeo paz do Senhor amigos e irmãos agora voltando na parte 2 aqui da lição a lição número 9 juvenis nós vemos aqui que João o apóstolo João certo ele não relata muitos milagres nos evangelhos de João nós não vemos nenhum relato sobre Jesus expulsando algum algum demônio ou algo parecido nós não vemos muitos milagres porém João ele relata alguns por exemplo nós vemos aqui que João ele nós vemos aqui no livro de João nós podemos encontrar a transformação da água em vinho lá em Cana da Galiléia foi o primeiro milagre de Jesus lá em João capítulo 2 versículo 1 ao 12 nós vemos aqui a cura de um filho do oficial do rei João 4 43 54 nós vemos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes João 6 do 1 ao 15 nós vemos aqui que Jesus anda por cima do mar certo João capítulo 6 versículo 16 ao 21 então ele não relata muitos mas relata alguns nós podemos ver aqui ainda relatar a ressurreição de Lázaro certo lá em 11 do versículo 1 ao 45 do capítulo 13 perdão do capítulo 13 ao 17 nós vemos que João ele relata sobre as últimas instruções as últimas instruções as promessas a intercessão de Jesus ao Pai a Deus lá em João capítulo 21 25 nós podemos ver aqui certo nós vemos aqui lá em lembrando que João queria mostrar confirmar e reforçar que Jesus era o filho de Deus nós podemos ver João Batista lá João 1 34 vamos ler aqui no livro de João no livro de João capítulo 1 capítulo 1 versículo 34 e eu vi e tenho testificado que este é o filho de Deus certo então João Batista ele fala aqui João relata aqui no capítulo 1 versículo 34 Marta João 11 27 vamos ler aqui 11 Marta ela mostra que ela confessa com a sua boca que Jesus era o filho de Deus 11 27 disse-lhe ela sim senhor creio que tu és o Cristo filho de Deus que havia de vir ao mundo nós vemos aqui que ele relata que Pedro também relatou lá em João capítulo 6 versículo 69 que fala sobre aqui olha isso era Pedro falando e respondeu Pedro versículo 68 Senhor para que iremos nós tu tens a palavra de vida eterna e nós temos credo e conhecido que tu és o Cristo o filho de Deus vivo certo nós vemos aqui que João ele relata que Jesus se revelou como eu sou lembra quando lá em capítulo 3 versículo 14 quando Deus se apresenta para Moisés e diz que é eu eu sou então Jesus se apresenta lá em João 8 58 João 8 25 26 capítulo 4 4 25 26 então nós vemos aqui que ele mostra que eu eu sou para a mulher samaritana então tudo isso aqui vamos ler aqui João 4 João 4 versículo 26 24 25 26 diz o seguinte a mulher disse-lhe eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem quando ele vier nos anunciará tudo Jesus disse-lhe eu sou eu que falo contigo então esse versículo aqui é em reverência ao capítulo 3 lembrando que quando Jesus leu quando o João relatou aqui no capítulo 8 versículo 58 que João disse olha eu sou os que estavam ouvindo os judeus que estavam ouvindo nesse momento aqui eles pegaram pedra para pedrejar Jesus porque para o judeu alguém para todos só que na verdade os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias por isso quando Jesus disse olha eu sou eles quiseram pedrejar Jesus porque eles queriam acreditar que Jesus estava querendo se comparar a Deus só que Jesus é o filho de Deus o problema é esse que eles não creram certo nós vemos que Jesus se revela como a verdade eu sou a verdade lá em João 14 versículo 6 e 17 18 37 321 vamos ler aqui Jesus ele se mostrando olha eu sou a verdade aquele bem conhecido né no capítulo 3 mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus então era Jesus se revelando como a verdade nós vemos aqui como já falei João ele se apega a mostrar que Jesus era o filho de Deus que ele era o Messias prometido então João se apegou muito nessa parte certo e para finalizar nós vemos que no primeiro capítulo aqui de João ele no versículo primeiro ele disse que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus versículo 2 e ele estava no princípio com Deus então quando o verbo o verbo essa palavrinha aqui olha o verbo certo o verbo ela vem do grego logos que significa razão pensamento ou palavra divina ou seja no grego que significa o princípio da razão certo que governa o mundo e que princípio de razão é esse que governa o mundo e o universo é Deus então nós vemos aqui que na cultura hebraica quando se chamava quando se dirigia ao verbo era uma outra forma de referir-se a Deus então por isso que João ele pegou olha no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então nós vemos aqui que quando João fala que Jesus ele é o verbo de uma forma mais simples para nós entendermos João estava dizendo estava afirmando que Jesus ele era a suprema reveração de Deus João estava quando João chama Jesus de o verbo da vida João estava afirmando que Jesus era o retrato vivo da santidade de Deus certo quando João estava relatando que Jesus era o verbo João estava afirmando que Jesus é o único em que subsiste tudo e para todos está em Colossenses capítulo 1 versículo 17 vamos ler aqui Colossenses capítulo capítulo 1 certo Colossenses capítulo 1 versículo 17 diz o seguinte e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem subsistem por quem por Cristo olha aqui vou botar aqui então tudo subsiste por Cristo Cristo ele é o verbo olha aqui Cristo ele é o verbo então Cristo ele é o verbo da vida Cristo ele é o verbo da vida ele é a suprema revelação de Deus ele é o retrato vivo certo ele é o retrato vivo da santidade de Deus Cristo é o filho de Deus amém meus irmãos vou parar por aqui paz do Senhor uma lição muito boa espero que vocês tenham aprendido obrigado por assistir por ter se inscrito nesse canal que Deus possa te abençoar também aqueles que não são inscritos que apenas assistem o vídeo que Deus também possa abençoar eles grandemente paz do Senhor e até a próxima lição bom